Chega de corona. O corona, ele precisa acabar. O corona tem que acabar. Quem tá comigo, põe o dedo aqui, mas só simbolicamente, porque eu não quero pegar corona. Vim fazer esse pedido encarecidamente para os morcegos. Morcegos, vocês podem ir embora? Coronavírus não. Ninguém precisa do corona. Chega de corona. A corona tem que acabar. Corona aqui não. Chega de corona. Enquanto o corona não vai embora, aqui vão algumas dicas do que você pode fazer na sua quarentena. Use a sua máscara no nariz ou você também pode fazer uma linda boina. Olhos precisam ser protegidos. Mãos também. Não respire. Fudeu, fudeu. Eu sei que com uma máscara só você não pode fazer tudo isso, mas você pode fazer um pouquinho de vez. Assim, uma galinha enche o papo. Ao menos se você respirar, respire através de um dispositivo como esse. Esse dispositivo te ajudará a ficar livre de... Você pode lavar as mãos por 20 segundos. Você pode lavar as mãos 20 vezes a cada 20 segundos. Lave suas mãos 20 segundos por 20 vezes, enquanto tem 20 segundos passando. Não toque nos objetos que podem estar infectados. Você pode ler um bom livro. Quando eu for cumprimentar as pessoas, não olhe nos olhos. Os olhos dão corona. Esqueça as outras pessoas. Dê atenção pra você mesmo. Dê atenção pra você mesmo somente de máscaras. Corona não, corona não. E por fim, não beba água. Água tem corona. Corona. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.